Música Vamos lá, terceira tentativa Lembrando que o parotag, dessa vez, o de cima, onde vai ser atingido Ele é mais fraco que o outro, infelizmente Pode ir Peraí, deixa eu gravar aqui Vai Aleluia Esse é o fraco Vai Aleluia Esse é o fraco Olha isso Pista fria Tá pegando fogo ainda Não, quente Tá pegando fogo Tá pegando fogo lá, vai explodir Pagou Não, tá pegando fogo ainda Que coisa doida Vamos lá ver como é que ficou lá Será que não tem perigo Vamos lá ver como é que ficou lá Será que não tem perigo não de estourar o resto Já queimou já Vamos lá Vamos lá Ah, aquele lá pegou, tá pegando fogo É, essa antena tá com sorte, essas vagabundas O parotag de mais forte falhou Tá pegando fogo, olha lá Ainda tá pegando fogo, gente Cadê Cadê Tá pegando fogo, não explode, né É, teve que ser com fraquinho mesmo Vai lá Vai lá chapa o tiro Não, esse aqui era meu Era seu? Era Essa chapa não é fraquinha não, cara O Willis revoltado porque a antena não explodiu Vai cair na cabeça aí, ô animal Vai, ele vai colocar Tá pegando fogo Nossa Foi o Willis Macena Agora sim, agora eu acertei Agora eu acertei Agora eu acertei essa porra Você filmou, não? Filmei Agora eu fui pro saco Caramba, acho que fiz um buraco lá, velho Vamos lá ver lá Aqui tá quente Tá quente Tá quente Legenda Adriana Zanotto